Olá, olá pessoal, meus queridos amigos do canal Parafusando Ideias. 7 de setembro de 2022, tarde de quarta-feira, já 1h15 da tarde. E eu trago para vocês o BRT Norte e Sul. Eu estou aqui no anel interno da Praça Cívica, a Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente, tá? Eu vou estar mostrando para vocês os trevinhos. Aquele alto relevo, tipo um alto relevo que eles fazem para poder plantar gramado. É um trevinho que eles estão fazendo na Rua 10, com a Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira. Outro na Rua 83, na Rua 84, pelo que me parece, na Rua 85 e na Rua Dona Gercina Borges Teixeira. Então, são vários trevinhos, alto relevo, concreto armado, que eles estão assentando nesses cruzamentos com a Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira. Vamos lá, então vai ser vídeo com corte, tá? Eu vou estar cortando somente no local de cada cruzamento aí. Vamos lá, 7 de setembro de 2022, tarde de quarta-feira, muito quente, muito quente em Goiânia, tá? E não esqueça, você está deixando aí o seu like, não esqueça o seu like. O seu like é muito importante. Vamos tentar aí bater 40 likes nesse vídeo, tá? 7 de setembro de 2022. E vamos que vamos a todo vapor. Vamos de vídeo. Pois bem, pois bem, meus queridos amigos do canal, aí está, ó. A Rua 10, que vai para o Setor Leste Universitário. E aqui o anel interno da Praça Cívica. A Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira. E aqui o primeiro trevinho que eu quero estar mostrando para vocês aí, ó. De concreto armado, tá vendo aí, ó. Em alto relevo. Provavelmente vamos fazer aí um jardinzinho, né? Em cada trevinho. Então, ou seja, aqui na Rua 10, eles estão fazendo esse trevinho aqui, ó. Na Rua 83 também. Na Rua 84. BRT Norte Sul. Parafusando ideias. Atualizando para vocês as obras de Goiânia. Goiânia, a capital jovem que cresce a todo vapor. Isso aqui é uma visão panorâmica de cima. Deve estar ficando lindo demais. Aí está. Uns receptores fluvial para ter acesso, né, à rede de esgoto. E vamos agora para o próximo trevinho, que está logo acima aí, na Rua 83. Vamos lá. Muito bem! A Rua 83, com a Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira. Aí. E aqui. Um outro trevinho, ó. É, eu vou chamar de trevinho, né? É um jardinzinho, na verdade, né? Aí. BRT Norte Sul. E em alto relevo, concreto armado. Próximo à primeira estação. Estão aí fazendo. No corredor. Olha lá. Fizemos o conteúdo esses dias atrás. Da primeira estação e da segunda. Já aí no Alicerce. Aí. Sete de setembro de dois mil e vinte e dois. Tarde de quarta-feira. E o Parafusando Ideias. Atualizando para vocês. O BRT Norte Sul. Vamos agora para a rua oitenta e quatro. Lá na esquina, ó. Com aquele prédio, ó. Vamos lá. Aí está, meus queridos amigos do canal. Parafusando Ideias. Esse trevinho aqui já está mais que conhecido, né? Já fiz vários conteúdos dele. Já tem muito tempo que eles levantaram ele aqui. Agora eles estão aqui arrumando o meio fio, ó. Terminando de chegar aqui, ó. E a máquina está aí, ó. Trabalhando a todo vapor. Aí está, ó. O trevinho pronto. E vamos agora para a rua oitenta e cinco. Vamos lá. Olha, olha. No meio do caminho aqui, ó. Próximo à segunda estação que nós fizemos o conteúdo esse dia. Um quebra-quebra aqui na calçada, ó. Estão aí começando a arrumar a calçada aqui do lado do posto, ó. O posto de gasolina que fica na esquina com a rua oitenta e quatro. Então a movimentação aqui hoje, embora seja feriado, de frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, uma movimentação aqui muito grande. Mas bem, vamos lá. Vamos para o próximo trevinho. Lá na rua oitenta e quatro. Lá na rua oitenta e cinco. Vamos lá. Aí está a rua oitenta e cinco. Men working. Homens trabalhando. Sete de setembro de dois mil e vinte e dois. Tarde de quarta-feira. E os homens estão aí trabalhando. Engraçado. No meio de semana não tem tantos homens trabalhando igual está tendo hoje no feriado. Muito provavelmente é porque estão aproveitando o tráfego, né? Por ser um dia que não tem movimentação no trânsito. Então eles estão aí investindo a todo vapor. E aí está, ó, só na fundação o próximo trevinho que haverá aqui, ó. Está só na fundação. Uns já estão prontos. Esse daqui eles ainda só deixaram aí na fundação. A rua oitenta e cinco com o anel interno da praça doutor Pedro Ludovico Teixeira. Próximo. A segunda estação que eles estão fazendo aqui, ó. Aí. Que já está feita a fundação e já estão levantando o alicerce. Meio devagar, mas está indo. Aí. Pois bem, meus queridos. Vamos lá agora para a rua Dona Gersina Borges Teixeira. Mais abaixo aí. Vamos lá. BRT Norte Sul. Muito bem, muito bem, meus queridos amigos do canal. Aí está, ó. Estamos próximo à rua Dona Gersina Borges Teixeira. E aqui um ponto de ônibus que já foi assentado também aqui no anel interno da Praça Cívica. E recentemente. Foi retirado de algum lugar e trouxe para cá. E aí o trevinho, ó. Mais um trevinho. Aqui na rua Dona Gersina Borges Teixeira. BRT Norte Sul. Eu passei aqui nesse final de semana. Há uns dias atrás aí. E eles estavam arrumando aqui, fazendo a fundação. E já fizeram... O concreto armado. Do paisagismo. Do jardinzinho que vão estar fazendo aqui, ó. E o chão está meio molhado, é porque eles estão fazendo a cura do concreto. Estão jogando água no concreto. Que foi recentemente assentado. Que foi recentemente assentado. Aí. BRT Norte Sul. E hoje, 7 de setembro. Nós estamos aí homenageando a bandeira do Brasil. Vejam só. Ordem e progresso. 7 de setembro. Feriado nacional. Mem working. Homens trabalhando. Tem homens aqui na Praça Cívica. Trabalhando a todo vapor. E aqui é o lado oeste de Goiânia, ó. Que vai para o Bosque Buritis. O lado oeste de Goiânia. Aí está, meus queridos. O que eu queria estar mostrando pra vocês. O que eu quero, né? Estar mostrando pra vocês hoje. São esses vídeos. Hoje nós fizemos 3 conteúdos. Começamos um lá na Praça do Cruzeiro. Depois fizemos o segundo no calçadão. Na calçada de pedestre. Da Avenida Goiás. E agora, finalizando. Mostrando pra vocês esses cruzamentos. Com o anel interno da Praça Cívica. Terminando aqui na rua. Dona Gercina Borges Teixeira. A esposa do doutor Pedro Ludovico Teixeira. E bem ali é o museu do doutor Pedro Ludovico Teixeira. Bem ali, ó. A poucos metros daqui. Na rua Dona Gercina. Aí está. Mais um conteúdo para a nossa prateleira do canal. Não esqueça. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, tá? O seu like é muito importante para nós. E você que está chegando no canal aqui agora a primeira vez. Seja muito bem-vindo aqui no Parafusando Ideias. Você é especial. E vamos que vamos. A todo vapor. Que Jesus abençoe a todos. Que todos vocês tenham um bom... Uma boa tarde de feriado. E eu... Fui! Fui! Fui!